Kim, bem-vindo! Muito obrigado! Tudo bem? Tudo bem, mas eu posso corrigir uma imprecisão já? Ah, meu Deus, eu já vou gravar de novo, fala! Uma imprecisão, não é, não pune quem divulga fake news. Ah, bom! Essa, inclusive, foi a discussão, né? Essa foi a discussão. Não era pra punir quem divulga fake news, é pra punir quem? É denunciação caluniosa. Mas já não existe uma lei pra punir isso? Calma, o que existe, isso aumenta a pena, né, esse era o projeto, aumentar a pena da denunciação caluniosa com fins eleitorais. Então, eu fui à polícia, ao Ministério Público, apresentei uma denúncia falsa contra a Mariana, porque a Mariana tava disputando a eleição contra mim, e eu queria ser candidato, e eu queria me eleger, e ela tava bem nas pesquisas, eu tomo mal, e eu divulgo. Ou, eu, em conluio com outra pessoa, essa outra pessoa sabe que a denúncia é falsa, e ela começa a propagar essa denúncia também com o fim de me ajudar. Ela também precisa ter esse fim eleitoral, precisa ficar aprovada. Então, precisa ter quebra de sigilo bancário, por exemplo, pra falar que eu financei a pessoa, ou telefone. Precisa ter uma investigação. Precisa ter uma investigação, que é coisa de organização criminosa, né, não é só divulgar fake news. E isso fica bastante claro, e é bom esclarecer isso pro telespectador, que o Código Penal, a regra, ele só prevê crimes que são cometidos com intenção, com dolo, né, que é quando eu tenho a intenção de cometer. Só existe o tipo culposo quando tá expresso na lei. Existe a categoria culposa. E essa lei foi inspirada em alguém, assim, aconteceu isso nessa eleição? Não, não, não. É uma questão de... Porque pra legislação, pra que 100, 200 anos, pra legislação durar e estruturar o país, porque é importante pro país. Mas, só pra deixar bastante cristalino o teor da lei, o espírito da lei, né, não existe furto culposo, por exemplo. Se tem uma caneta aqui que é sua, eu levo a caneta pra casa pensando que é minha, eu não tô cometendo crime. Por quê? Porque foi culpa, foi sem querer. Ainda que eu tenha furtado, né, que peguei um bem ali. Você achou que era sua? Da mesma maneira, a denunciação caluniosa. Não existe, ah, o desavisado compartilhou uma denúncia que foi fabricada. Isso nunca é punido. Ninguém vai ser punido. Por isso que não é razoável punir por causa disso, porque a pessoa não sabe, tá, gente de boa fé. E por que que precisa usar especificamente sobre aquele momento da eleição, pra fins eleitorais? Por que que precisa especificar tanto? Porque os políticos nossos se comportam muito mal. Sem dúvida. Por isso que eu perguntei se foi inspirado em algum caso verídico. Não, precisa especificar primeiro, porque se já tem a denunciação caluniosa, a gente tá criando um novo tipo, que é a denunciação caluniosa com fim eleitoral, porque na eleição se faz uso disso há muito tempo. Mas ele não quer citar nomes, Mauro. Então tem caso, tem caso concreto. Tem vários casos concretos ao longo da história. Isso desde sempre. Mas eu não vou também colocar que a determinada é por causa de caso X. Porque isso é casuístico. Não, porque daí usa aquele BO, usa aquele processo e fala, olha aqui, fulano. E aí mancha a reputação do outro candidato e até se provar. Sim, mas eu não vou falar que a legislação foi por caso X, porque leis não podem ser feitas pensando em um caso concreto. Tem que ser feita pensando em todos os seus efeitos. Você tá estudando Direito agora em Brasília, né? Sim, senhora. Tá em que ano de Direito já? Eu tô no sétimo período. Tá. Vinte e três anos? Vinte e três anos. Vinte e três anos. Você é jovem, é um político proeminente. E é corajoso, né? Eu vi que essa semana entrou numa batalha com o filho do presidente Bolsonaro. Foi inclusive... Inclusive, não vou dizer que você foi citado, porque ele não falou seu nome, mas na live que faz as quintas-feiras da noite, o próprio presidente mencionou você por causa desse projeto de lei. E a discussão com o Eduardo Bolsonaro nas redes foi bastante acalorada. O que foi que aconteceu? Basicamente, o Eduardo tava falando que eu tava querendo censurar todo mundo que criticasse político, né? Que é esse destaque que eu fiz primeiro. Esse projeto não é meu. Esse é um projeto de 2011, que o Bolsonaro, que foi aprovado no Senado nessa legislatura, o Bolsonaro vetou, e eu apresentei um destaque, que é um destaque pra todo deputado colocar digital lá e votar sim ou não, né? Não ser simplesmente a votação na cédula. É contar e você ter que discursar e você ter que debater o projeto. Foi isso que eu fiz. O projeto não é meu, apesar de ser favorável. E aí ele pegou isso pra falar, olha, o Kim apresentou um projeto que você não pode mais criticar político. O que seria ridículo se eu propusesse um negócio desse, porque o que eu mais fiz na vida foi criticar político é o que eu mais faço até hoje, aliás. Mesmo enquanto político. E eu acho que precisa sim, precisa ter. Muitas vezes a população critica injustamente, muitas vezes critica injustamente, mas tem que ter o direito de criticar injustamente também, isso é a democracia. Mas na maior parte das vezes critica de maneira justa e precisa ter esse direito. Não tem absolutamente nada a ver com isso o projeto de lei. Tanto que eu até posso fazer uma, eu posso me utilizar como, a lei já está valendo. A gente derrubou o veto do presidente, a lei está valendo agora, da denunciação caluniosa, dois a oito anos de prisão. Se o que eles estão falando é verdade, por exemplo, vou falar agora, o deputado Eduardo Bolsonaro me roubou cem reais ontem. Isso seria uma denúncia caluniosa. Ele colocou uma arma na minha cabeça, estou fazendo uma denúncia aqui. O deputado Eduardo Bolsonaro colocou uma arma na minha cabeça e me roubou cem reais reais da minha carteira. Se o que eles estão falando sobre a legislação que foi aprovada for verdade, ele apresenta a denúncia no Ministério Público e eu pego de dois a oito anos de prisão. Eu desafio o deputado a fazer isso. Porque se é essa interpretação, se é só espalhar uma notícia falsa, então eu já estou sujeito a ser preso, já fiz uma notícia falsa sobre o deputado. Admito, estou admitindo também para a Polícia Federal, para o Ministério Público, estou mentindo falando que o deputado Eduardo Bolsonaro colocou uma arma na minha cabeça ontem e me roubou cem reais. Vamos ver se o deputado entra lá no Ministério Público e eu sou surpreso. O que você quer dizer, Kim, para explicar para o pessoal de casa, é que a lei só diz respeito a quem usa uma informação falsa, uma denúncia falsa de crime para fins eleitorais. E precisa haver inquérito, eu preciso ir até a Polícia ou até o Ministério Público, existir isso formalmente e eu utilizar isso para denegrir a imagem da pessoa, para me beneficiar eleitoralmente. Exato, especificamente eleitoralmente. Então, um eleitor que critica um político não está se beneficiando eleitoralmente. Tanta coisa para resolver no Brasil, tanta coisa para resolver no Brasil e ainda tem gente brigando. Você acha que o motivo foi só esse mesmo ou tem mais alguma coisa por trás? Não, com certeza tem mais motivos. Primeiro porque essa semana a gente teve uma votação do decreto do Presidente da República na Comissão do Trabalho. E eu critiquei o governo porque por um voto a gente perdeu, o decreto do Presidente foi derrubado na comissão, ainda tem que passar por outra comissão, mas na Comissão do Trabalho foi derrubado. E o PSL tinha mais cinco deputados, tem seis deputados, se não me engano, que são membros da comissão. Então, um compareceu para votar. Se a gente tivesse mais um, eu estava lá, o Novo estava lá, o MDB estava lá, o PTB estava lá e o PSL não estava. Aí eu critiquei a liderança do governo e, além disso, na semana passada, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era para a gente já ter votado, mas ficou para a semana que vem, acatou a minha emenda que acaba com o aumento do fundo eleitoral. E veio o deputado do PSL reclamar para mim e falar, pô, justo agora que a gente ia ficar com 500 milhões de reais. Então, a motivação verdadeira do deputado Eduardo Bolsonaro é essa, porque eu critico o PSL, porque eu sou independente, critico o governo. Quando ele acerta, eu elogio e luto, aliás, da principal pauta do governo. Eu fui o que mais subiu na tribuna e eu que fui o que mais fui em colégio de líder pedir voto para a reforma da Previdência. A Cláudia Eslovak, pelo Twitter, pergunta de que lado o deputado está. Quer saber se você virou oposição. Não, eu sou independente. Quando o governo acerta, eu vou continuar com os acertos do governo. O governo defende a autonomia do Banco Central, eu defendo a autonomia do Banco Central. O governo defende a reforma tributária, eu defendo a reforma tributária. Agora, o governo faz acordo e acaba com o COAF para proteger o próprio filho, o senador, que está sendo investigado pelo COAF, aí eu sou contra. Peraí, a gente lá na Câmara foi achacado pelo governo. Por justamente, eu pessoalmente mantive o COAF com o ministro Sérgio Moro, porque eu acho que isso não é questão que a organização de governo não é uma questão que o parlamento deva a interferir muito. Mas, outros colegas decidiram o contrário. E esses colegas foram achincalhados por militantes do governo, falaram, ah, a Câmara vai acabar com a Lava Jato e tal, querem tirar o COAF. Sendo que quem levou o Moro para o governo foi o Paulo Guedes. Então, com o Paulo Guedes ou com o Moro, não interessa em qual prédio vai ficar, quem nomeava sempre... Quem levou o Moro para o governo foi o Paulo Guedes? Foi o Paulo Guedes. Não foi o Bolsonaro? Não, foi o Paulo Guedes. E mais, de qualquer maneira, o Moro nomearia livremente quem ele quisesse no Ministério da Economia ou na Justiça. E aí, o que o Jair Bolsonaro faz agora? Extingue o COAF, joga uma nova estrutura para o Banco Central em que os servidores não precisam ser concursados. Ele pode indicar quem ele quiser. Então, agora que ele acabou o COAF, não tem problema nenhum. E mais, o presidente Jair Bolsonaro sempre criticou o Supremo Tribunal Federal. Nós, nesse ano, aprovamos a lei, uma legislação que obrigava todo o ministro do Supremo que desse uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão individual, suspendendo os efeitos de uma lei, ou seja, aprovei uma lei hoje, amanhã vai o ministro e fala, não, está suspenso porque é inconstitucional, liminar. A gente obrigava o ministro a levar isso a plenário em 180 dias, a levar isso para os colegas deliberarem. O Bolsonaro vetou e ele sempre falou, o Supremo tem muito poder, o Supremo é tudo petista, o Supremo é corrupto, fecha o Supremo. E na hora de fazer uma ação efetiva para controlar o poder do Supremo, ele vai lá e veta. Você se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro nas eleições? Eu não me arrependo porque o meu voto foi útil. Eu tenho certeza que com a dade, a inflação estaria muito pior, a desigualdade estaria muito pior, a miserabilidade estaria muito pior, a corrupção estaria muito pior, a operação abafa estaria muito pior e o Lula estaria solto, que seria a primeira vez na história da Nova República que um presidente concederia graça contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Você não está achando que o Lula vai ser solto em breve com esses últimos movimentos do Supremo, com as decisões da segunda turma, com Gilmar Mendes, Toffoli, Aldemir Bendini? Eu duvido muito porque a decisão do Supremo foi a seguinte, no processo não se pode dar o mesmo prazo de delator réu para réu não delator. E salvo engano, no processo com provas mais robustas e mais pesado contra o ex-presidente, que é o processo do sítio, nesse não houve esse mesmo prazo para réu delator e para réu não delator, que é o caso do ex-presidente. Então eu acho muito difícil que ele seja solto. Talvez só ampliem o prazo ou voltem a um certo ponto e deem mais prazo. Pode ter um abatimento de pena, pode ter mais prazo para defesa, mas eu duvido que soltem. O Kim, o Mico Academico pergunta o seguinte, você acha que o Bolsonaro seria reeleito se a eleição fosse hoje? Se a eleição fosse hoje, é difícil responder porque a gente precisaria saber quem seriam os concorrentes dele. Né? É mais do que só a pessoa, né? É o contexto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do seu partido, é do Democratas, retirou um projeto que você estava relatando sobre alguma flexibilização na questão das licenças ambientais. Como é que está o teu relacionamento com o Rodrigo Maia atualmente e o que você achou dele esperar, pelo menos retirar nesse momento, no momento em que a questão ambiental está sendo muito debatida? Bom, vamos lá. Na verdade, não foi retirado de pauta e nem foi retirada minha relatoria. Continuo sendo relator e o projeto vai continuar sendo pautado e o projeto não trata de flexibilização de licençamento ambiental. Ou seja, eu falei tudo errado. Não, mas tem esse projeto e ele tem, é mais ou menos esse nome. Não, não. Vamos lá. O que está sendo passado é completamente falso. Vamos lá. Do que trata o projeto de licençamento ambiental? Antes de qualquer coisa, é lei procedimental. Não é lei material. A lei não permite desmatar porque ela não tem a competência para permitir desmatar. O que permite desmatamento é código florestal, lei da Mata Atlântica. É a reserva legal. Quanto você precisa preservar da sua propriedade? De 80%, 20%, depende do bioma. Ponto. O que é licenciamento ambiental? Tem um empreendimento. Esse empreendimento gera o impacto. Para que serve o licenciamento? Para estudar o impacto e para mitigar esse impacto. E se não for possível mitigar, compensar o impacto. O que eu fiz no meu relatório? E para contextualizar isso mais de um... Esse é um debate que acontece desde 1988, desde a Constituinte. Hoje não há lei. Não há lei federal sobre licençamento ambiental. Essa é a primeira lei geral de licençamento ambiental. Hoje o que existe é a competência concorrente, que é legisla a União, legisla... Muitas vezes via decreto, principalmente via decreto e resolução, legisla os estados e os municípios. Hoje nós temos mais de 70 mil leis em relação ao licenciamento ambiental. Uma insegurança jurídica gigantesca. É absolutamente impossível eu entender. Tem a lei municipal, tem a lei estadual. Não tem como entender qual é o processo. E boa parte dela é judicializada pelo Ministério Público, porque são declaradas inconstitucionais. Você acha que isso saiu de pauta na Câmara por causa de alguma coisa pessoal é com você? Ou porque a Amazônia criou uma... Porque contaminou o debate. É, contaminou o debate. Foi como se o licenciamento ambiental tivesse alguma coisa a ver com queimada. Sua relação com o Rodrigo Maia continua bem? Não, eu estou tranquilo. É uma relação institucional. Vou entrar num capítulo diferente que é o seguinte. O DEM é do Centrão. E você é do DEM. E aí eu lembro do caso da Tabata, que votou pela reforma... Que é do PDT. Votou pela reforma da Previdência, contrariando a orientação do partido dela. Vocês dois são jovens deputados, primeiro mandato, estão chegando agora, e vêm com uma visão diferente do fazer política. Essa visão inclui em momentos contrariar as orientações do próprio partido? Claro, COAF, votei contra o meu partido. Abuso de autoridade, votei contra o meu partido. Isso não tira a força dos partidos políticos, que são um dos pilares da política? Eu acho que o que tira a força dos partidos é a própria falta de democracia interna desses partidos e a própria falta de programa. O fato dos partidos não acreditarem em nada faz com que eles se tornem meras legendas e meros números. A longo prazo, acho que tende a virar um partido político, sim. Mas eu acho que agora, ou pelo menos pelas eleições de 2022, o nosso foco agora é estruturar o movimento, fortalecer o movimento e principalmente entrar nos municípios mais afastados do país. O Brasil precisa de uma reforma política? Precina, isso... Que reforma seria? É evidente, o que eu defendo é voto distrital misto, com voto de recall, ou seja, me elegeram. Hoje, me elegeram, eu fico quatro anos e eu posso defender o que eu quiser dentro desses quatro anos e ninguém pode me cobrar nada, basicamente, só na hora da eleição, que é basicamente o que os políticos fazem. Eu defendo que tem o voto de recall. Então, a qualquer momento, vai lá, coletou a assinatura de número X de eleitores do distrito, vai lá e revoga o meu mandato. Tá insatisfeito? Eu tô ruim? Eu tô mal? Não, eu não preciso ter cometido crime, não precisa ter corrupção, não precisa ter nada. Eu simplesmente estou mal, não estou trabalhando ou não cumpri promessa de campanha. Tira meu mandato, novas eleições no distrito, pronto. Mesma coisa para o chefe de governo. Eu defendo o parlamentarismo e, a partir do momento que o chefe de governo não tem mais maioria, tchau, nova coligação e aí sempre o executivo vai estar em consonância com o parlamento. Aí existe uma argumentação de que, pô, mas esse sistema gera muita instabilidade. O que gera instabilidade é você ter um processo de impeachment em que, basicamente, o parlamento só pensa em derrubar o presidente e o presidente só pensa em se manter no poder. É muito mais demorado e traumático para o país do que um parlamento. Kim, você fala da consonância do governo com o parlamento e eu queria saber da consonância com o povo, porque o povo tem uma expectativa, o povo tá cansado demais e tem uma expectativa de que as coisas mudem. E a gente vê, além de todas as coisas que a gente já sabe que existem, a gente vê e viu recentemente a sugestão de aumentar, inclusive, o fundo eleitoral para esses mesmos partidos. Nessa reforma política, você não acha que seria interessante, primeiro, acabar de uma vez com o fundo eleitoral? Segundo, permitir as candidaturas avulsas? Com certeza, defendo, candidatura avulsas, aliás, é uma PEC de minha autoria que tá na CCJ e o pessoal vive obstruindo para não votar. Em relação ao fundo eleitoral também, projeto meu e projeto de vários deputados, aliás, praticamente do partido novo inteiro também, de acabar com o fundo eleitoral e com o fundo partidário também. Desculpa, mas aí como é que financia a campanha? O que eu pessoalmente defendo é o financiamento privado de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. Isso, eu acho que a gente realmente fica a provar, essa história do financiamento de campanha mostra como a nossa democracia é imatura e tem memória curta. Porque a doação empresarial já foi proibida, era proibida no início, e foi permitida a partir da conclusão da CPI do PC Farias, que mostrou que o financiamento empresarial para bandido vai continuar existindo, sendo permitido ou não, porque o cara faz isso via Caixa 2. O financiamento empresarial também tá na base da Lava Jato. Caixa 2, Caixa 3, ou seja... Exatamente. Então, mas permitir não é... E na última eleição deu mais do que nunca. Permitir não é ir contra quem defende a Lava Jato, por exemplo? Quando você permite, você declara e acabou? Você sabe quem doou, você declara, você sabe quais interesses aquele deputado defende, aí você pode colocar... Não, mas às vezes... É o argumento de quem se defende na Lava Jato também. Não, eu tive aqui, de fato, tal empresa, tal empreiteira doou para a minha campanha. Mas você percebe que a Operação Lava Jato já começa sabendo quem doou e quanto doou, o que não acontece quando acontece via Caixa 2? Por falar em Operação Lava Jato, muito dessa última eleição foi pautada pela indignação do povo brasileiro e a Lava Jato foi um catalisador também de várias emoções do eleitor. A Lava Jato tem o apoio, acredito que ainda tenha, da maioria do povo brasileiro. Você acha que o presidente Bolsonaro vai vetar pelo menos aqueles pontos que foram pedidos pelo ministro Sérgio Moro? Eu acho que ele não veta os nove pontos. Não veta? Não, acho que ele não veta os nove pontos, acho que ele veta parcialmente, porque acredito que isso faça parte de acordo, tanto para o filho dele ser indicado embaixador, como para blindar o próprio filho que é senador e está sendo investigado. Não existe nada muito específico falando sobre nepotismo, né? Ficou essa discussão no início e agora não avançou. Não existe legislação federal que trate de nepotismo no âmbito federal, inclusive é um projeto do deputado Roberto de Lucena e eu fui relator na Comissão do Trabalho, foi aprovado na Comissão do Trabalho, aguarda aliás a aprovação na Comissão de Constituição de Justiça, mas há a maioria para aprovar e há relator favorável. O problema é passar no Senado, né? Agora, fatos, né? A política como ela é, o que que acontece? Para nomear o Eduardo Embaixador, os senadores vão pedir alguma coisa em troca. E isso é um prejuízo gigantesco para o país, né? Porque aí você está loteando cargos estratégicos de superintendências regionais do país inteiro, de diversas agências de fiscalização e de controle, com gente que ou não tem capacidade ou pior, tem muita capacidade para fazer coisa ruim. Mauro. E voltar na questão ambiental, como é que você avaliou todo esse episódio que a gente teve agora a respeito da Amazônia, que agora entrou no eixo com a presença das Forças Armadas, Forças de Segurança Nacional, a coisa agora, de fato, o governo tomou as iniciativas... O decreto proibindo as queimadas. O decreto proibindo as queimadas. De fato, o governo se mobilizou, mas se mobilizou depois de uma pressão muito grande, de um desgaste que talvez tenha sido desnecessário, eu queria a tua avaliação. Concordo 100%. Acho que o discurso do presidente atrapalhou muito, né? Ele colocou como, não, esquece isso aí, deixa pra lá, bobagem, não sei o quê, coisa de ongueiro, de ambientalista, não sei o quê. Primeiro, para mim, o erro fatal do presidente, vincular a defesa do meio ambiente à esquerda. Coisa que já está errada, já não tem absolutamente nada a ver. Aliás, o licenciamento ambiental foi criado por Nixon, nos Estados Unidos, que não era o presidente da esquerda. Poderia ser um presidente corrupto, mas por mais que você tenha diferenças com ele, há de se admitir que era um presidente de direita. E criou o licenciamento ambiental. E o segundo é que, como ele automaticamente coloca todos aqueles que são de esquerda como inimigos, logo, quem defende o meio ambiente é de esquerda, logo, quem defende o meio ambiente é inimigo. E aí ele fica com esse discurso polarizador, pensando que não fosse ter consequência, que ele fosse jogar aqui para dentro e para fora não fosse ter consequência nenhuma. Gerou repercussão internacional, foi o desastre que foi. Agora, eu elogio o presidente no pronunciamento que ele fez recuando, no pronunciamento que ele fez em cadeia nacional, realmente falando, não, temos que proteger o meio ambiente, é o nosso patrimônio, vou colocar as forças armadas. E outro ponto, e aí, só deixando bastante claro também, que quando o governo acerta o elogio, o ministro Ricardo Salles, quando o secretário do meio ambiente aqui no estado de São Paulo, todos os índices ambientais melhoraram sobre a gestão dele, e do que eu acompanho no trabalho que eu tenho feito no licenciamento ambiental, em relação à gestão do ministro Salles, tem erros? Tem. Mas, ainda assim, eu considero uma gestão muito superior às gestões passadas. Queria passar para um tema, projetando um pouquinho já para o cenário do ano que vem, eleições municipais, que se pode esperar do DEM em grandes capitais, principalmente aqui em São Paulo, que é o seu colégio eleitoral. 2020. Eu, pessoalmente, não participo da política partidária, da direção das decisões que o Democratas toma, sou um deputado independente, mas, pelo que eu vejo das movimentações, o partido deve apoiar o atual prefeito Bruno Covas, que eu, pessoalmente, discordo da decisão. Eu, pessoalmente, não vou apoiar o prefeito Bruno Covas, porque eu não acho que a sua gestão seja competente, seja profissional. Vamos lá. Joyce? Não, não. Major Olímpio. Para de ficar jogando vários nomes aí. Eu só sei que eu não vou apoiar o Bruno Covas. Qual que é a tua principal bandeira? Você chegou agora, esse ano, à Câmara dos Deputados, está lidando com questão ambiental, com questão do nepotismo, com questão eleitoral, da legislação eleitoral. Qual que é a sua grande bandeira? O que que, no final de quatro anos, você gostaria de ver aprovado e deixar como legado do teu mandato? Olha, para mim, o principal objetivo do mandato, e eu até falava na campanha e falava logo no início do mandato, é a primeira prioridade, a reforma da Previdência, a segunda reforma da Previdência e a terceira reforma da Previdência. E, nesse ponto, acho que, modéstia à parte, fiz um bom trabalho, cumpri o meu papel, aprovamos a reforma previdenciária. Você acha que estados e municípios vão ser incluídos? Duvido muito. Duvido muito que sejam incluídos. E, lamento, lamento, acho que existe voto no Senado para incluir, mas não existe voto na Câmara. Isso porque os governadores do Norte e do Nordeste, eles vão lá, a história é assim, é uma hipocrisia gigantesca, né? Eles vão lá na Câmara, pedem, pelo amor de Deus, que eles estão quebrados, que não tem dinheiro para funcionar, não sei o quê, não sei o que lá. Inclui Estado, inclui Estado, inclui Estado, inclui Estado. Aí eles voltam para os estados deles e falam, quem vota a reforma é o antipobre, é o demônio, é o satanás, é o anticristo, é a coisa ruim, é o perseguido. Pelo amor de Deus, né? Se você defende a reforma, você precisa apoiar os deputados federais do seu Estado, que estão votando a reforma, né? Porque eles falam, não, reforma da Previdência, Deus me livre, mas quem me dera que tivesse estados e municípios, aí ia ter caixa. É isso, o Brasil não é para amadores, né? A gente falou de 2020, de eleições municipais, eu quero saber de 2022. Já tem gente pensando e já tem gente de olho nas próximas eleições presidenciais. Já, eu não sou uma delas. Nem para apoiar ninguém, nem para não apoiar ninguém. Você apoiaria o João Dória? Acho que você tem bem esse perfil, Dória. Não apoiaria o João Dória. Dória Guiri? Não apoiaria o João Dória. Luciano Huck? Apoiaria o Luciano Huck? Dificilmente, acho que a gente tem muita divergência ideológica. Apoiaria uma reeleição do Bolsonaro? Uma reeleição do Bolsonaro? Só se fosse um voto útil, só se o segundo turno fosse ele contra o Ciro ou contra o Haddad. Mas depende, é muito como primeiro. É precipitado pensar em eleição quando o ano passado foi o ano eleitoral. Segundo, a gente não sabe quais são os candidatos. Terceiro, olha o fenômeno da eleição passada. Na eleição passada, em determinado momento, o Dória era presidente. Em outro momento, o Ciro era presidente. Em outro momento, o Alckmin era presidente. E no final, o Bolsonaro foi presidente. Em quase todos os momentos, o Lula era presidente, até caçarem a candidatura. E aí, que aliás foi uma impugnação, isso me orgulho muito ter impugnado a candidatura desse presidente Lula. E graças também a... Porque na democracia não seria bom que todos pudessem participar? Não, porque na democracia não é ditadura da maioria. A democracia tem lei, tem regra. E se você não cumpre a lei, se você não cumpre a regra, você é vetado de participar do processo democrático. A democracia não pode ser confundida com o governo das multidões, que era justamente o que Aristóteles criticava. É o governo do povo. E o povo inclui a minoria e a minoria é protegida pela lei. E quando nós descumprimos a lei, nós ferimos as minorias. Vamos numa última, Mauro? Deixa eu voltar então um pouquinho aqui para o presente, que também está começando a tramitar, tanto na Câmara como no Senado, a reforma tributária. Você, no começo da entrevista, mencionou a importância dessa reforma também. O que você está sentindo do clima, tanto na Câmara como no Senado? Porque são três propostas, o governo a gente não sabe se vai apresentar, se não vai apresentar. O que você acha que dá para passar de reforma tributária? Eu acho que dá para a gente simplificar os impostos no consumo e no serviço. Isso eu acho que é praticamente um consenso na Câmara dos Deputados e no Senado. Acho que alguma polêmica deve existir em relação ao imposto seletivo, que é aquele imposto que vai ter uma alíquota diferenciada, justamente para desincentivar o consumo. Então, bebida, cigarro, etc. Nisso, quase sem a menor sombra de dúvida, vai ter polêmica. Mas da simplificação em si, da estrutura dos impostos, eu acho que deve haver consenso. E PMF? Duvido muito. Sério? Nem com outro nome? Duvido, não. Pode chamar a CPMF de melancia, pode chamar de alegria. Vamos aprovar a alegria. E aí, pagou a alegria hoje? Não interessa, pode ser alegria, unicórnio verde, não vai passar porque é uma base de cálculo ruim, é um imposto que tributa a não geração de riqueza, então eu transfiro o dinheiro para minha mãe e estou sendo tributado. Mas pera aí, eu não fiz uma transação comercial. E aí, o outro ponto é que também, quanto maior a cadeia, a nossa indústria já não é competitiva. Quanto maior a cadeia, mais vai pagar imposto. Tributação de lucros. Eu acho que para haver a tributação de lucros e dividendos, primeiro a gente precisa desonerar o investimento. Ah, mas a gente vai continuar como a Estônia? São os dois? A Letônia, a Estônia? Não, mas de fato a tendência mundial é desonerar a parte da produção e onerar a parte do lucro. É como nos Estados Unidos, porque você incentiva a reinjetar dinheiro, porque isso não é tributado, ou é tributado muito pouco, e desincentiva a retirada de lucro toda hora. Você realmente só tira quando você precisa. Retira-se muito lucro no Brasil, muitos lucros e dividendos sem pagar imposto, né? Os ricos pagam pouco, os pobres pagam muito. Olha, eu acho que todo mundo paga muito, e é uma falácia você dizer, por exemplo, um discurso que é muito repetido lá na Câmara, imposto sobre ganho de fortuna, imposto sobre ganho de fortuna, imposto sobre ganho de fortuna. Não funcionou em nenhum país da Europa, né? Tanto que a maior parte que adotou voltou atrás. Eu não vou lembrar exatamente agora do número, mas a maior parte dos países que adotaram voltaram atrás, primeiro. Porque se o cara continua no país, ele simplesmente vai repassar o imposto na cadeia produtiva. Segundo, aí o incentivo é para o cara sair do país ou deixar o seu dinheiro fora do país. Terceiro, na experiência que a gente teve na Europa, o custo para se calcular e se administrar o imposto sobre ganhos de fortuna era maior do que a arrecadação. Ou seja, o imposto sobre ganhos de fortuna trouxe prejuízo. Mas sobre lucros e dividendos, você não é a favor de uma tributação? Só a favor, desde que desonere o primeiro investimento, porque no Brasil também tem essa história, né? Não, vamos criar um imposto aqui para substituir o outro aqui? Não, tá, mas primeiro corta esse. Depois você cria o novo, porque senão fica tudo, né? Que nem a CPMF, né? Não, só um pouquinho, só um tempinho aqui, só dar uma ajeitadinha aqui, ou os 10% de multa da FGTS que vai para o governo. Não, acho que se eu não me engano foi o Collor, né? Não, é só para sanear as contas aqui um pouquinho. E até hoje estão pagando 10% de multa. E tinha que ter um olhar mais criterioso e mais cuidadoso também na contrapartida de quem paga imposto, né? Na prestação de serviço do Estado. Que, aliás, está lá na origem dos movimentos de 2013, que tem muito a ver com a origem do MBL também, né? Não, acho que sem dúvida a gente precisa melhorar. O que eu defendo pessoalmente é que serviços essenciais como saúde e educação sejam financiados pelo Estado, pelo governo, mas não sejam administrados pelo Estado, pelo governo. Que ou o próprio cidadão possa escolher qual instituição ele vai usar, como a Bolsa, como o Vale, um sistema muito semelhante ao Bolsa Família, que é um programa liberal. Ou, mesmo as instituições públicas fossem geridas via licitação, concorrência, pela iniciativa privada, parceria pública privada. Kika Tagiri, deputado federal pelo DEM, eleito aqui em São Paulo e nas últimas eleições. Muito obrigada pela participação aqui no Mariana Godá Entrevista. Eu que agradeço. Prazer te receber. Prazer é meu estar aqui.